Aí moçada, mais uma vez aqui, meu amigo Mazinho! Esse menino é muito bom de guitarra, né? Teve lá no Ratinho, teve um monte de canal, né? Tive, tive no Ratinho, Marcos Mion, né? É isso, assisti! E agora vamos fazer mais uma que nós fizemos em... 92, né? 92! Distribuindo o Amor! Vai lá! Puxa lá! Migo distribuindo o Amor, muitos têm me beijado Sou simpático e carinhoso, é amor pra todo lado Dou amor para os idosos, pras moças, pras criançadas Às vezes com muito jeitinho, até pra mulher casada Amor com amor se paga, vivo seguindo a joia Pra morena e pra loira e a criolinha assanhada Só às vezes acontece com uma pequena parada Vai beijinho e vem carinho, já pego firme a empreitada Não nego amor pra ninguém, sei que é feio negar Eu amo a natureza e como é bom amar Me sinto de bem com a vida, eu quero compartilhar Se alguém precisar de amor, me procure que eu vou dar Eu não sou nenhum vagual, nem touro reprodutor Eu sou um bom cidadão, honesto e trabalhador Home e assim só vai pro céu, pois eu só faço o favor Dia e noite e toda hora estou distribuindo amor Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom cidadão